Uma durinha no céu passou e disse Que o amor que eu tinha foi-se embora Ai, desacerto que cruza nossas vidas tão normais É solidão que já vem, é alegria que vai Uma tristeza que corta a alma da gente Antes que a primavera se decida A pôr as flores nos campos e o verde nas folhas com banhos de mar O sol foi sobre a cidade e o vento vai cessar O sol foi sobre a cidade e o vento vai cessar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Eu me recordo dos beijos, gosto e tudo E dos amores que praticamos juntos O sol do corpo esquecido nas noites são doces de beijos e bar Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Fica tão fácil de se amar Amar Fica tão fácil de se amar 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 Cuidado com quem corrigir Cuidado com quem dirige Cuidado com quem não vê Cuidado com a porta aberta Cuidado com a hora certa Cuidado com quem não vê 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 Você, cuidado, cuidado com seu amigo e muito cuidado com o inimigo, cuidado com o que eu lhe digo, se cuide até de você, cuidado. Ué, ué, cuidado com quem você anda e muito cuidado com a propaganda, cuidado com a autocrítica política e o prazer, cuidado. Cuidado, cuidado com a guitarra elétrica e muito cuidado com a cadeira elétrica, cuidado com a falta de nexo com o sexo e o lazer, cuidado. Cuidado, cuidado com a cena cômica e muito cuidado com a bomba atômica, cuidado com o poeta, o violeiro e o cantador, cuidado. Cuidado, cuidado com quem diz que nasceu pobre e muito cuidado com quem diz que é um nobre. Cuidado com quem te ajuda, pois na hora do Deus nos acuda, ninguém vai aparecer, cuidado. Cuidado, cuidado com quem diz que é um nobre. Cuidado, cuidado com quem diz que é um nobre. Hoje eu estou muito triste, mas amanhã quem sabe o que será amanhã, quem sabe o que será amanhã, quem sabe o que será. Cuidado, cuidado com quem diz que é um nobre. Pedras no meu caminho, difíceis de remover, olhando as pedras do meu caminho eu vi, uma delas é você. Eu vi, uma delas é você Eu sei que as pedras rolam Montanha abaixo vão se perder Eu quero subir, querido, eu quero a luz Eu quero ser, eu quero a paz Eu quero ser São tantas as horas Que eu passo sozinho Que eu fico pensando que eu sou Uma ilha Perdido no oceano Sem sonhos nem planos De dores e prantos já tenho Uma pilha São tantas as noites Que eu deito e não durmo Que eu choro baixinho pensando em te ver Parado na porta Seguro essa barra Sem eira nem beira Me resta viver Já não precisas mais voltar Pois na tua volta quase nada vais achar Já não preciso de você Me fiz poeta Inspirado no sofrer As longas conversas Não servem pra nada Não cabem na boca Não cabem na boca palavras vazias E eu fico calado E eu fico calado contando carneiros Olhando no espelho as noites e os dias Já não desespero Me ajeito sem jeito Me pego pensando Que a vida é só isso O som da cidade me enana E me mata Sou caso perdido Vegeto sem viço Já não precisas mais voltar Pois na tua volta quase nada vais achar Já não preciso de você Já não preciso de você Me fiz poeta Inspirado no sofrer Já não precisas mais voltar Pois na tua volta quase nada vais achar Já não preciso de você Já não preciso de você Me fiz poeta Inspirado no sofrer Cavaleiro Cavaleiro Elegante Cavalgando O chão desse imenso país Vai levando No teu laço A mensagem de uma vida mais feliz Vai, 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 cavaleiro Quem tem fé vai ligeiro Não te entrega o primeiro Silvo de uma serpente Pois teu pago Já te ensinou tudo Não podes errar Cavaleiro Vai distante Cavalgando Pro norte Saíste do sul Vai levando No teu pinho No teu pinho A mensagem de um céu lindo E mais azul Vai, 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 cavaleiro Teu galope guerreiro Não se entrega o dinheiro Nem se assusta do grito De quem pensa Que é dono de tudo Sem nada pra dar Cavaleiro 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 do sul Cavaleiro 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 do sul Cavaleiro Cavaleiro do sul Cavaleiro Sim, foi em 2010 que o fato aconteceu Foi numa noite normal que com sua guitarra ele apareceu Tinha uma alça enfeitada com tema chinês E um aparelho vermelho de 50 watts que ele mesmo fez Deu um acorde qualquer, nenhum dos presentes ouviu Ele jogado num canto, cantava as histórias de um tempo que já sumiu Seus 62 anos pesavam nos dedos, pesavam na voz E ele atirado num canto, cantava as histórias, histórias de nós Mas na segunda parte, quando a afinação subiu Ele soltando um agudo, sentiu pelo corpo uma espécie de frio Era o gelo da morte, o sintoma dos tempos, a hora final E o pobre velho sem sorte se foi com seus sonhos, se foi tão banal Veio a polícia e levou seu corpo para o necrotério Quando o legista o olhou, logo se arrepiou e ficou muito sério Aquele corpo gelado e abandonado ali à mercê Havia sido no passado o guitarrista mais famoso do ye 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 Veio a polícia e levou seu corpo para o necrotério Quando o legista o olhou, logo se arrepiou e ficou muito sério Aquele corpo gelado e abandonado ali à mercê Havia sido no passado o guitarrista mais famoso do ye 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 Do ye 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 She loves you ye ye She loves you ye ye She loves you ye ye Você está hipnotizada e nocauteada pelo meu amor Você está com água na boca e cada vez mais louca pelo meu calor Eu sou um cara muito diferente, você já sacou que eu não sou daqui Eu sou de fora, mas estou por dentro, no alto, no centro do que eu vivi Você já sabe que eu falo sério, guardo o meu mistério pra você Eu te namoro e por você eu choro e também comemoro o que tem que ser Eu sou terrível, sou um cara incrível, sou quase infalível nas coisas que eu sei Eu sou modesto no meu desatinho, sou Hermes aqui, quero ser teu rei Eu quero ser teu rei, teu rei, teu rei, teu rei A vida passa nesse mar profundo, eu sou um vagabundo, mas com muito amor Acendo fogo vou fazer meu jogo, pra manter distância de qualquer terror Eu acho graça e vou viver com ela, vou dizer pra ela tudo que eu já sei Eu sou um cara que tem muita sorte, sem medo da morte, sem contas com a lei Saio de carro, vou tirar meu sarro, vou gastar gasosa pelo mundo afora No outro dia se eu ficar duro, não entro em abunto, vou vivendo agora Eu faço jingle, faço propaganda e o cliente manda e disso eu já sei Mas não me afasto desse meu destino, sou Hermes Aquino e quero ser teu rei Eu quero ser teu rei, teu rei, teu rei Eu quero ser teu rei, teu rei, teu rei Eu quero ser teu rei, teu rei, teu rei Eu quero ser teu rei, teu rei, teu rei Mas o que é que eu quero ser? Eu quero ser teu rei, teu rei, teu rei Eu quero ser teu rei, teu rei, teu rei Eu quero ser teu rei, teu rei Coração, coração Quanto tempo leva um homem pra saber Que essa vida é só uma, é só ser Coração vai batendo, ajudando a sentir A saúde, o amor, o dinheiro e o prazer Eu sei que é tudo ilusão Mas não quero confundir você nessa canção Eu sei que o jeito é ter fé Mas tudo que eu fizer será de coração Eu sei que é tudo ilusão Eu sei que é tudo ilusão Mas não quero confundir você nessa canção Eu sei que o jeito é ter fé Mas tudo que eu fizer será De coração, coração Quanto tempo leva um homem Este é o canto de Guantánamo Tierra de Latinoamérica Cantemos todos juntos Claras manhãs de verão Pombas e frutos no campo Guantánamo, tierra de sueño Mi pátria morena Eu hei de voltar Guantánamo, hei de voltar Nas águas tão limpas da chuva O cheiro das folhas maduras Eu canto nas tardes amenas Tua voz camponesa tão longe ficou Canciones del viento y del mar Dezembro de paz e de lua No corpo caído, cansaço e dor A noite descendo, descendo No céu a estrela, estilhaço de amor Que rasga meu chão Ei, de volta Ei, de volta Ei, um dia os homens de longe Com suas ideias e sonhos Plantaram sementes de espanto No peito, nos olhos, na palma da mão Eu vivo tão lejos de ti E quando as aves bravias Rapunçam nos ramos serenos Guantánamo, tierra de sueño Saudades e lendas me trazem teu sol Canciones me hablan de ti Dezembro de paz e de lua No corpo caído, cansaço e dor A noite descendo, descendo No céu a estrela, estilhaço de amor Que rasga meu chão Que rasga meu chão Ei, de volta Ei, de volta Ei, de volta Guantánamo 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 Mi patria querida Mi patria adorada Guantánamo 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 Mi patria querida Mi patria adorada Mi patria querida Guantánamo 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 Se tudo acontece Se de repente Por que não encarar como normal Mudanças nessa vida São coisas que se aceitam ao natural O mundo é bola louca e colorida Quem pensa que essa vida nem vai vir Que as coisas se transformam Assim sempre foi, sempre vai ser Ei, não vá desanimar A vida é sem parar É só você viver e sofrer E sofrer, e sofrer Dormindo ou acordado qualquer hora É hora de partir onde chegar Uns nascem, outros morrem Ideias novas num velho lugar Progresso, meu regresso, teu sucesso Cinema, rádio, crime, assombração Confuso cotidiano Consome em poucos anos meu coração Ei, não vá desanimar A vida é sem parar É só você viver e sofrer E sofrer, e sofrer Confuso cotidiano Consome em poucos anos meu coração Oh, yeah Eu sou nuvem passageira Que como o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar Começa com cuidadoso Eu sou nuvem passageira Que como o vento se vai Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Que como o vento se vai A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinho, perdido e louco no meu leito E a namorada analisada por sobre o divã Ah, 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 eu sou nuvem passageira Que como vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber de me fazer ou me matar Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia Sou um castelo de areia na beira do mar Ah, 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 eu sou nuvem passageira Que como vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira Que como vento se vai Eu sou nuvem passageira Que como vento se vai Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Eu sou nuvem passageira Que como vento se vai Eu sou nuvem passageira Que como vento se vai A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te acendo esta velhinha, nela está meu coração Balaiu, meu bem, balaiuzinha, balaiu do coração Moça que não tem balaiuzinha, o bordado cai no chão Balaiu, meu bem, balaiuzinha, balaiu do coração Moça que não tem balaiuzinha, o bordado cai no chão Eu queria ser balaiu, balaiu eu queria ser Pra andar de pendurado na cintura de você Adeus, priminha, que eu vou-me embora Não sou daqui, ai, sou lá de fora Adeus, priminha, que eu vou-me embora Não sou daqui, ai, sou lá de fora Eu mandei fazer um laço do polo do jacaré Pra poder laçar você da cintura até o pé Adeus, 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 priminha, que eu vou-me embora Não sou daqui, ai, sou lá de fora Adeus, priminha, que eu vou-me embora Não sou daqui, ai, sou lá de fora Adeus, priminha, que eu vou-me embora Faço a mala depressa, uma promessa, não vou quebrar Sigo pela avenida, aeroporto, vou viajar Atravessando os andes de mil detalhes, me sinto bem Vou para Machu Picchu, ouvir as flaudas de muito além Vou para Machu Picchu, ouvir as flaudas de muito além Uma desilusão no meu coração se fez de repente No meio da montanha, um hotel enorme, cheio de gente Fotos, chicletes, coca, uma maçaroca, pra lá e pra cá Nenhum Deus, uma prece, era o progresso chegando lá Nenhum Deus, uma prece, era o progresso chegando lá Ah, meu Machu Picchu, ninguém segura esse meu delírio Ah, olhos vermelhos, cuca cansada de mil colíneos Volto pra casa e esquento café no fogão Tomo café brasileiro e vejo o futebol na televisão Volto pra casa e esquento café no fogão Tomo café brasileiro e vejo o futebol na televisão Uma desilusão no meu coração se fez de repente No meio da montanha, um hotel enorme, cheio de gente Votos, chicletes, coca, uma maçaroca, pra lá e pra cá Nenhum Deus, uma prece, era o progresso chegando lá Nenhum Deus, uma prece, era o progresso chegando lá Ah, meu Machu Picchu, ninguém segura esse meu delírio Ah, olhos vermelhos, cuca cansada de mil colíneos Ah, meu Machu Picchu, ninguém segura esse meu delírio Ah, olhos vermelhos, cuca cansada de mil colíneos Volto pra casa e esquento café no fogão Tomo café brasileiro e vejo o futebol na televisão Volto pra casa e esquento café no fogão Tomo café brasileiro e vejo o futebol na televisão Volto pra casa e esquento café no fogão Tomo café brasileiro e vejo o futebol na televisão Volto pra casa e esquento café no fogão Tomo café brasileiro e vejo o futebol na televisão Que coisa interessante se deu naquele instante Eu quase que pedi pra morrer Te juro, camarada, no meio dessa estrada Muita coisa pode acontecer Se habilite pra algum mar E deixe o barco correr Eu sei de muita gente que pensa que é diferente E acha que tudo pode resolver Aí a cuca funde e o cara se desilude E pensa que só tá na vida pra perder Se habilite pra algum mar E deixe o barco correr Tendo chance ou não Tendo chance ou não O negócio é fugir o fundo do coração Se habilite pra algum mar E deixe o barco correr Tendo chance ou não E deixe o barco correr E deixe o barco correr Tendo chance ou não Tendo chance ou não Eu sei de muita gente que pensa que é diferente E acha que tudo pode resolver Aí é com o cafundio, o cara se desilude E pensa que só tá na vida pra perder Se habilite pra arrumar E deixa o barco correr É, se habilite pra arrumar E deixa o barco correr Eu disse, se habilite pra arrumar E deixa o barco correr Correr, correr E deixa o barco correr